Puxa daqui, pinta dali, dá aquela ajeitadinha. Um trabalhão para deixar tudo impecável para o lançamento da nova temporada do Circulação. Cada detalhe, cada imagem, a luz, tudo é medido minuciosamente para o grande dia. E não é de hoje que a Circulação muda. Todo ano tem cenário, quadros novos, abertura nova e um novo modo de olhar as coisas. É, a gente se inova, se renova, começamos do zero e seguimos em frente. E o mais importante, com respeito e a qualidade que o público da NETCIDADE pede, exige. O Circulação vem aí com uma nova proposta na TV. Foram mais de 60 dias de corre-corre, tinta, cola, pó. E a companhia da Laika, nossa mascote que não gostou nada, nada de ser incomodada do seu sono de beleza. Em um estúdio montado no Mojilar e outro na Vila Oliveira, contamos com o apoio de uma galera muito especial. Felipe e o Anderson estiveram aqui na Ramo Decorações. Eles gostaram de uma banqueta amarela super moderna, que pegou uma poltrona em chenilho, uma cor chocotrigo, que está usando muito agora, bem neutra. A princípio, o Felipe e o Anderson estiveram aqui na Marcenaria, procurando que a gente realizasse um trabalho diferenciado para ser utilizado de fundo para as gravações no estúdio. É um painel de MDF branco, ele tem relevos, alto relevo, é uma aplicação. Com a luminosidade, isso ele vai realçar. O Anderson e o Felipe, eles estiveram aqui na Madeireira Padim, procurando madeira para fazer um painel. Eu indiquei o IP, o deck de IP, que é a melhor madeira que existe no mercado. Vi na foto, ficou lindo, lindo, lindo. O pessoal da circulação me procurou, procurou na Decor Home, para dar uma repaginada no seu estúdio novo. E eu sugeri papel de parede e painel fotográfico, que é uma coisa irreverente, nova no mercado, ser agradável, ter um ambiente gostoso. Aí a gente sentou, vimos vários catálogos, e aí a gente entrou num consenso e resolvemos colocar o painel super bacana, com cor bem bacana, que vai conseguir casar o que ele estava pretendendo mesmo, não chocar as cores, uma cor suave. A gente, em nome da TC Home Class, do grupo TC, a gente está muito feliz de ser parceiro aí do Felipe, do Anderson, de circulação, que são jovens promessas. Vieram aqui na loja, deram uma olhadinha em umas coisas, escolheram uma mesa. A gente acabou colaborando um pouquinho ali para a montagem do novo escritório deles, que com certeza ficou maravilhoso lá. A gente fez umas pesquisas pela internet, aí o Felipe e o Anderson me mandaram umas fotos com umas referências, para a gente ter umas ideias diferentes, assim, fazer uma coisa bem descontraída. Aí lá no estúdio a gente já conversou de novo o que ia fazer, mas na verdade algumas ideias foram vindo aleatórias. Essa foto de cima foi uma das referências que os meninos mandaram para mim. Eu, com toda essa altura, tive que improvisar e subir em alguns banquinhos para conseguir dar altura legal. O Anderson apareceu aqui, aí ele veio com um projeto, trouxe no pendrive, a gente abriu lá, falei, pô, que bacana a imagem, né? Preparou o arquivo, mandamos aqui para cima, imprimimos, estava a qualidade excelente. Aí eu mandei o meu instalador, meu sign maker, ele foi lá e aplicou e eu fiquei feliz, porque eu vi que ficou bacana e a gente pôde colaborar. Felipe e Anderson, vocês estão de parabéns, porque tanto o estúdio como o escritório está muito bonito. Eu quero desejar um sucesso grande para vocês. Desejar toda a sorte do mundo e felicidade, que se a parceria se estreite cada vez mais. E a gente aqui da Ramo Decorações deseja muito sucesso. E que continue assim. Um beijo enorme para vocês. E agora sim, apertem os cintos, deem o play, porque vem aí uma nova fase. Luzes, câmera e muita, mas muita ação. Tá gravado? Me tem bem que óbvio, hein? Mais uma vez. Tchau.